Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um vlog aqui no canal Tá dando um pouco de eco porque eu tô no escritório E aqui no escritório, como ainda não tem muitas coisas, muitos móveis Fica dando esse eco, né? Você já sabe Em breve também aqui vai ser o quartinho do Antoninho Por isso eu nem vou decorar mais isso aqui, né? Já tá só com o que eu preciso no momento E é isso, por isso que dá esse eco Mas vamos lá Hoje eu decidi compartilhar a nossa segunda-feira com vocês Pela manhã foi a nossa rotina normal, né? A gente acorda por volta de seis e pouco, né? O Bielzinho também acorda por esse horário A gente começa a se arrumar Pra ir pra missa Então a gente vai, né? Começa às sete Depois a gente chega aqui em casa Toma café E aí a gente vai seguir o dia Como vocês viram Hoje eu saí, né? Eu ia até tentar filmar pra vocês, né? Lá na loja Mas eu não consegui Eu fui numa loja comprar alguns itens Pro aniversário do Biel Que na verdade a gente nem vai fazer festa Assim, não vai ser nada demais Mas como vai cair num domingo A gente vai aproveitar pra fazer um almoço Assim, em família mesmo E eu tava comprando algumas coisinhas Só pra colocar, assim, na mesa Alguns balões Uma decoração bem simples mesmo Mas eu acho que vai ficar uma gracinha Só pra gente cantar, assim, os parabéns pra ele Em família mesmo Acho que vai ser bem legal Aí enquanto eu fui, né? Ele ficou aqui em casa Com a nossa funcionária Na parte da manhã Eu não lembro se eu já comentei isso pra vocês Em algum vlog Mas eu lembro que eu já tinha feito um vlog aqui no canal Mostrando a minha rotina Na rotina do Biel E algumas coisas mudaram por aqui Não mudou muita coisa Mas algumas coisinhas sim Sei lá, mudou o horário das sonecas dele Agora ele dorme um pouquinho Mais tarde em cada soneca E aí se vocês quiserem depois um vídeo atualizado Dessas rotinas Me contem aqui nos comentários Mas uma coisa que mudou na minha rotina E consequentemente também na rotina do Biel Porque as nossas rotinas andam juntas, né? Tudo que muda na dele muda na minha Tudo que muda na minha muda na dele Uma coisa que mudou É que nesse período da manhã Tem um momento que a nossa funcionária fica com ele Pra me ajudar nessas questões de trabalho mesmo, né? Tava ficando difícil conciliar Claro que dá pra conciliar, assim No vídeo da minha rotina Eu mostrei como que eu conciliava antes Sem ter essa ajuda especificamente com ele, né? E eu conseguia conciliar Eu ia fazendo as coisas que exigiam mais atenção Enquanto ele tava dormindo Mas a gente sabe, né? Toda mãe sabe O quanto essa questão de soneca Principalmente as sonecas durante o dia São incertas Então tinha dia que ele dormia mais Tinha dia que ele dormia menos E aí, às vezes, eu não conseguia finalizar Alguns trabalhos que eu começava E isso tava ficando um pouco conturbado por aqui Então ela fica durante um período, assim, da manhã com ele Pra que eu consiga gravar algum conteúdo Fazer alguma reunião E aí, depois, eu coloco ele pra dormir a soneca Enfim Então, depois, se vocês quiserem Eu posso mostrar mais Como tem sido a minha rotina Algumas coisas que mudaram A rotina do Biel também, né? Posso dar algumas dicas Contem aqui nos comentários Se vocês querem depois Esse vlog Um dia na vida do Biel E um dia na minha vida Que foram dois vlogs que eu já fiz Daí eu posso estar atualizando pra vocês Mas, basicamente, isso foi uma coisa que mudou Aí eu aproveitei, né? Esse tempo que ele tava aqui com ela E fui lá nessa loja com a minha mãe Foi bem rápido, tipo Porque era pouca coisa, né? Coisa simples, tal Comprei uma boleira pra colocar o bolo Com os balões e tal E aí eu queria ter filmado pra vocês Mas não deu tempo Esqueci também Aí foi isso Aí cheguei aqui em casa Tava fazendo uma leitura Minha meditação da manhã Minha oração da manhã Vocês sabem, né? Eu uso o Falar com Deus Eu gosto muito dessa coleção Desses livros E aí agora já são 11h10 Bielzinho segue dormindo Ele foi dormir um pouco mais tarde Já era umas 10h30, eu acho E agora eu vou começar o almoço É isso Geralmente é esse horário assim Que eu começo o almoço Umas 11h, 11h Entre 11h e 11h30 É o horário que eu começo o almoço E hoje eu vou levar vocês Junto comigo Pra preparar esse almoço Bora Olhem só Não sei se eu vou conseguir mostrar Muita coisa pra vocês do almoço Eu vou colocando a câmera E vou fazendo Porque são 11h e 15h E eu lembrei que eu tenho uma live Meio dia Do nada eu tinha esquecido Dessa live Eu fiquei lembrando a manhã toda E agora eu esqueci Mas vamos lá Vou agilizar o almoço aqui Fazer bem rapidinho Pra meio dia eu estar pronta No jeito pra essa live Então bora Correndo Liguei minha panelinha De pressão elétrica Vou colocar aqui Azeite Uns temperinhos com alho Cebola Aí joguei essa carne aqui Que é paleta bovina Vou dar uma refogada nela Depois eu coloco um pouco de água E ponho na pressão 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 A carninha afogada, que é a água Aí eu tô picando aqui batata e já piquei a cenoura também Pra quando tiver faltando uns 15 minutinhos, eu vou colocar lá junto da carne São uns pedaços maiores assim mesmo Então eu vou colocar aqui Aproveitei que eu tava com as mandiocas já cozidas aqui na geladeira, piquei assim pedacinhos e vou colocar na airfryer Coloquei aqui um pouco de azeite, manteiga e aí depois eu coloco sal Eu iria colocar agora, mas eu vou esperar essa manteiga espalhar na mandioca pra eu ver a quantidade de sal que vai precisar Enquanto as coisas vão se encaminhando ali, né, as panelas vão trabalhando sozinhas, eu vou colocar a mesa E aí Um arrozinho Eu esqueci de filmar, mas eu coloquei aqui Os legumes, né, as batatas e as cenouras E aí nesses 15 minutos restantes As batatas e as cenouras cozinham junto também Terminei a live Aí eu almocei O almoço já tava quase tudo pronto Aí o Gabriel chegou, a carne só tava terminando de cozinhar Aí depois ele deu o almoço pro Bielzinho Enfim, eu fiquei aqui fazendo a live E agora eu já fui lá, almocei E vim aqui só pra dar um oi, né, pra vocês Dizer que deu tudo certo aqui com a live É uma live do desafio autoestima na prática Pra quem não sabe, eu tenho um combo De dois produtos Que se chama, o combo, né, se chama caminho da autoestima E ali você tem acesso ao mini curso Despertar da autoestima e desafio autoestima na prática Nesse desafio autoestima na prática A gente tem três encontros ao vivo A gente fez o segundo agora e semana que vem Tem o terceiro Eu não sei quando esse vlog vai ao ar Mas talvez você consiga adquirir antes de ir A gente ter esse terceiro encontro Mas eu acho que não vai, viu Acho que vai passar Mas enfim, depois você consegue assistir O que a gente falou, né, tudo A gente grava essa aula, né, esse encontro ao vivo E aí vocês conseguem assistir depois, tá O valor é super acessível É simplesmente assim, uma oportunidade incrível Pra quem quer aprofundar mais na autoestima Se conhecer, trilhar esse caminho Enfim, eu vou deixar o link aqui na descrição Pode entrar a qualquer momento, né Nesse momento a gente tá tendo os encontros ao vivo Se você não entrou antes, né Provavelmente você perde Mas depois, como eu falei Você consegue assistir, tá Então você consegue entrar em qualquer momento Fazer os desafios Assistir os ao vivos que já passaram E assistir o mini curso Que tá maravilhoso E é isso Agora eu vou seguir o meu dia por aqui Vou ali brincar com o Bielzinho E vou partilhando o meu dia com vocês Ah, uma coisa A carne ficou boa, viu, gente Que carne deliciosa Ficou muito boa Cadê o nenê? Cadê o nenê? É, esconde Esconde? Esconde Cadê o nenê? Cadê? Cadê o Bielzinho, gente? Cadê o Bielzinho, gente? Cadê o meu nenê? Cadê? Cadê o Bielzinho? Cadê o Bielzinho? Cadê o Bielzinho? Cadê o Bielzinho? Cadê ele? Cadê o Bielzinho? 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 Opa! Cuidado! Isso! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Bielzinho, parabéns pra você! Quantos aninhos? Um aninho! Cadê? Um aninho que o Bielzinho vai fazer! Cadê o Bielzinho? Cadê o Bielzinho, meu filhinho? Cadê? Cadê o Bielzinho, gente? Cadê? Cadê ele? Cadê o Bielzinho? Aja! Bielzinho! Sumiu! Ele sumiu! Cadê ele? Cadê? Sumiu! Gente! Só ficou o Bielzinho! Cadê? Cadê ele? Não é possível! Aixei! Aixei, meu filho! Na mão! Cadê? 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 É isso Gente, então Estava aqui fazendo a minha leitura O livro que eu tô lendo no momento é esse daqui, ó Humildade Precisa-se Muito bom, tô gostando muito O outro que eu tava lendo era esse aqui, ó Terminei sexta-feira Maravilhoso também, Otimismo Rafael Lianos e Fuentes Vou deixar o link de todos esses livros aqui na descrição Os dois, né? Maravilhosos Esse aqui comecei agora, mas já tô vendo que é maravilhoso também E agora, vou aproveitar que Bielzinho ainda está dormindo Porque depois daquela hora, né, eu fiquei brincando com ele e tal Aí eu dei o lanche, né, ele comeu uma mão Aí passou um tempinho, eu vi que ele já tava com sono Umas três e pouco, coloquei ele pra dormir E aí eu fui fazer a minha leitura Aí depois eu tava aqui, trabalhando Do celular, postando algumas coisas E agora, eu vou aproveitar Pra fazer o cardápio da semana Eu tenho gostado de fazer isso na segunda-feira Me contem aqui nos comentários se vocês têm esse costume Eu percebi também que é melhor fazer No domingo Eu tô deixando pra fazer na segunda Mas eu acho que o ideal é fazer no domingo Porque aí a gente já começa a semana preparada, né Mas também é super tranquilo fazer na segunda Porque, enfim, tá dando certo assim também Então eu vou fazer aqui Depois eu mostro pra vocês como que eu tenho feito Mas é uma forma bem simples Menininha, acordou? Boa tarde, piazinho Onde vai? Assim, meu bem? Descansou, é? Descansou? Que delícia Papai Papai Chegou ainda não, papai 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 Ainda não chegou Ó, quem acordou? Fala oi, pessoal Cadê o abraço? Não, abraço Abraço E você aprendeu a dar abraço? Abraço Cadê o abraço? Abraço Ai, gente, não tem coisa melhor que isso, não Não, 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 não Gente, ele tá achando que meu brinco é brinquedo Não Ele aprendeu a dar abraço E está achando que meu brinco é um brinquedo Inclusive, vocês viram que eu troquei de brinco? Esse brinco lindo é da Carmencita Biju Eu amei Pronto, vai Gatinha Pode ir É Então, como eu estava falando, eu troquei o brinco Acho que vocês viram aí no meio do vlog, né? Esse brinco é da Carmencita Biju Eu amei, achei super estiloso E combinou bastante com o meu look Eu também dei uma mudada no look, né? Eu coloquei uma rasteirinha Tirei o cinto E esse rapaz tinha feito um belo de um serviço, né? Quando acordou E aí a gente já trocou a fralda E agora a mamãe vai fazer o cardápio da semana Como que eu tenho feito? Basicamente, eu pego um papel Poderia ser qualquer papel Mas eu aproveito pra pegar esse aqui, ó Não sei se vai dar pra ver direito no vídeo Mas tem tipo a semana aqui, né? Os dias Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Isso aqui é de um planner, né? Na verdade, isso aqui é pra anotar tarefas do dia Só que aí eu tava ali, né? De um planner que eu ganhei Não tô usando E aí eu tô usando pra fazer o cardápio Tem dado super certo Aí aqui desse lado eu coloco o almoço Do outro lado eu coloco o jantar Então o almoço de hoje eu anotei aqui E já fiz, né? Já foi E aí pra montar o cardápio Eu vou olhando o que eu tenho na geladeira No congelador de carnes e tudo mais Vou vendo também o que tem de mistura, né? De salada, de legume, enfim Vejo se precisa cozinhar feijão pra semana Se a gente vai querer feijão nessa semana Se já tem no congelador E aí eu tenho usado as carnes que eu tenho ganhado Do empório de carne Santa Maria Daqui de Nair Eles têm me mandado várias coisas E aí eu tô usando essas carnes Esses kits que tem chegado Pra fazer o cardápio da semana E aí é legal porque As carnes geralmente já vêm picadas Vem muita carne própria Pra você só colocar na airfryer, sabe? Tipo, medalhão de frango com bacon Hambúrguer recheado Não sei o que, tá, não, não Que tá lindo, que tá fofo E também outras carnes, por exemplo No kit da semana tem, por exemplo Já o frango picadinho Pronto pra fazer estrogonofe, sabe? Aí eu só coloco aqui estrogonofe e frango Pela manhã eu tiro Pra descongelar e depois preparo E aí tá sendo bem prático É assim que eu tenho feito Pra quem não tem Algum açougue, assim, na sua cidade Que faça esse tipo de kit A minha dica é que você Pra que no açougue Você já peça pra eles picarem a carne Por exemplo Que é uma paleta bovina Que foi a que eu fiz hoje, né? Uma carne que vai Pra pressão, né? Pra cozinhar Já pode pedir pra eles picarem em cubinhos, né? Alguns açougues já fazem isso Então você pode adiantar alguns processos Carne moída, por exemplo Já vem pronta, né? Você não tem que picar, né? Já vem moída Então você pode pegar algumas carnes, assim Que são mais fáceis de preparo Outras que já vêm prontas também, né? Hambúrguer, almôndegas Que no caso a gente chama de pelotinha Eu falo é pelota É, enfim Você pode pensar em carnes que são mais práticas Tem outras formas de organizar, assim Esses cardápios, né? Eu por um tempo Tava cozinhando em maior quantidade Congelando Pra ir esquentando Foi maravilhoso Eu fiz isso mais Depois que o Bielzinho nasceu Me ajudava bastante, assim Eu cozinhar Tirava um dia Cozinhava bastante Como ele era bem pequenininho Ele fazia umas sonecas longas Então eu tirava um dia, assim Numa sonecona dele E fazia Cozinhava várias coisas Mas aí acabou que eu enjoei um pouco, sabe? Eu tenho gostado de fazer a comidinha, assim Fresquinha no dia E aproveitando também Esses kits Essas praticidades Então eu vou Organizo o cardápio da semana E aí No decorrer dos dias Eu só vou preparando tudo Então vou ver aqui O que que tem no congelador O que que sobrou da semana passada O que que veio no kit dessa semana O que que vai precisar comprar Se precisa comprar alguma coisa ou não Mas eu sempre tento aproveitar O máximo que eu já tenho Vejo o que que tá mais perto de perder Né? Tipo, principalmente de legumes Coisas de salada e tal Vejo o que que tá mais perto de perder E geralmente coloco Pra fazer o quanto antes Então é isso Vou fazendo aqui Depois eu mostro pra vocês Como é que ficou Voce, 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 voce Não, não, não Não, 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 não E aí Vamos lá. 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 E do como é a segunda-feira de vocês. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.